E atualmente já fazem mais de 5 anos que eu trabalho com conserto do celular E olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar agora Se você quer trabalhar com isso e quer realmente ter sucesso Você vai ter que aprender a administrar essas 3 coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech E hoje eu vou falar sobre 3 coisas que todo técnico precisa aprender a administrar Independente se você trabalha na sua casa, se você quer abrir a sua loja ou se você já tem a sua loja E eu estou falando sério, eu já vi muito técnico fechar as portas porque não aprendeu essas 3 coisas aqui Então presta muita atenção nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui Para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto do celular Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui Pessoal, eu sei que quando a gente começa a consertar celular, existe muita coisa que a gente tem que aprender Principalmente a parte de conserto e também de quais ferramentas são necessárias No entanto, muito técnico acaba esquecendo de aprender a administrar um pouco a parte do serviço Como assim? Tanto a parte da loja, quanto a parte de trabalhar em casa, quanto a parte de fazer reparos em geral E é muito importante que você aprenda a parte da administração Porque quando você não aprende isso, é como se você tivesse um barco e não tivesse ninguém dirigindo Ou seja, você está ali, o seu barco está tudo em ordem, mas ele não está indo para lugar nenhum E com isso, você fica o tempo todo achando que você está ganhando dinheiro Quando na verdade, você só está trabalhando mais e mais e mais Então hoje, eu vou falar sobre três coisas que todo técnico precisa aprender a administrar Se quiser realmente ter sucesso nessa área, tá ok? Primeira coisa, dinheiro Pessoal, a grande maioria dos técnicos, principalmente os que começam agora Não sabem como administrar o dinheiro do conserto do celular Isso porque quando a gente começa, é um pouco difícil da gente conseguir ganhar dinheiro Mas conforme a gente vai trabalhando, vai ficando cada vez mais fácil E a gente vai ganhando cada vez mais dinheiro Só que chega um nível que você ganha tanto dinheiro Que parece que você ganhou realmente muito dinheiro Mas o que você tem que entender, é que você ainda tem equipamento para comprar Você tem conhecimento, você tem a sua casa, você tem a sua loja E se você ainda não tem a sua loja, provavelmente você quer ter a sua loja Sendo assim, todo aquele dinheiro que você ganhou, ele não é unicamente seu Aquele dinheiro, ele tem que ser dividido e também administrado da forma correta Porque se você não souber como controlar o seu dinheiro Quanto mais dinheiro você ganhar, mais dinheiro você vai gastar E sendo assim, você não vai ser nada além de um pobre com muito dinheiro O tempo todo, você vai ficar nadando sem sair do lugar Então é muito importante que se você está começando agora Se você já tem a sua loja, independente de qual momento você está Você tem que aprender a administrar o seu dinheiro E eu não estou falando unicamente sobre como guardar Você tem que aprender como investir também Por exemplo, esse dinheiro aqui que eu ganhei Eu vou fazer o que com ele? Olha, eu vou pegar essa parte, eu vou investir na minha loja Eu vou pegar essa parte e eu vou guardar Para caso eu fique doente, para caso eu queira comprar alguma coisa Para caso apareça alguma oportunidade de eu comprar uma segunda loja Ou qualquer outra coisa Mas é importante que você entenda que você precisa dividir esse dinheiro em partes Porque quando você divide esse dinheiro em partes Você tem mais chance de aproveitar as oportunidades que aparecem para você Sem contar que você nunca fica sem dinheiro Pessoal, muito importante A gente na vida passa por momentos bons e por momentos ruins Às vezes você vai ter um prejuízo Às vezes você vai perder dinheiro à toa Eu mesmo no ramo de manutenção de celular Já teve muitos momentos em que eu perdi dinheiro Eu comprei um equipamento, o cara me passou para trás E eu perdi dinheiro Isso são coisas que acontecem E se eu não tenho um dinheiro reserva para lidar com aquele momento Eu posso acabar fechando as portas Então é muito importante que você aprenda como administrar o seu dinheiro Lembrando que aqui no canal eu já tenho um vídeo Onde eu explico passo a passo como eu faço hoje em dia para administrar o meu dinheiro Se você ainda não viu esse vídeo Eu vou deixar aqui em cima para que você assista depois desse vídeo aqui, tá ok? Bom, dito isso Agora vamos passar para a segunda coisa que é muito importante Que é a administração do tempo Pessoal, eu mesmo falo por experiência própria Às vezes a gente pega um aparelho que ele está todo surrado Mas muito surrado mesmo Parece que o cliente passou por cima, não sei o que aconteceu Mas ele vem muito surrado para a gente E o que acontece? A gente pega aqui e coloca o aparelho na bancada 11 horas da manhã a gente começa a trabalhar no abençoado do aparelho Dá uma hora da tarde Dá duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas E a gente é em cima do infeliz do aparelho E o aparelho não revive por nada A gente está procurando defeito, procurando curto A gente atirou até a CPU do aparelho e o infeliz não volta de jeito nenhum Pessoal, a administração do tempo Enquanto você passa seis, sete, oito horas em cima de um aparelho Que às vezes vai te dar 100, 200 reais de lucro Você pode fazer mais 10 aparelhos nesse mesmo período de tempo Ou seja, ao invés de lucrar 100 reais Você consegue lucrar mil reais Então quando você pegar um aparelho que você vê Que vai demorar muito tempo E que você tem outros aparelhos que podem te dar um lucro maior O que você tem que fazer é o seguinte Você vai pegar e vai entrar em contato com o seu cliente Explica para ele que a situação está complicada Explica que aquele aparelho vai demorar mais que o previsto E pergunta se ele tem aquele tempo disponível Lembrando pessoal, a gente não pode fazer o cliente perder muito tempo Por quê? Porque às vezes o cliente precisa daquele aparelho Então se você já esclarece que não vai dar para ficar todo esse tempo em cima do aparelho O cliente já fica consciente que ele vai ter que esperar Agora se você não avisa o cliente Ele vai vir no outro dia na sua loja E ele vai ficar indignado porque o aparelho não está pronto Então lembre-se, antes de você administrar o seu tempo Você tem que lembrar também do seu cliente Pensa nele, conversa com ele e explica que vai demorar E se ele aceitar, você encosta aquele aparelho E faz os outros aparelhos primeiro Os que são mais fáceis primeiro E depois você volta e trabalha nesse aqui Dessa forma você consegue não perder tanto tempo E ainda assim ganhar dinheiro Pessoal, muito importante Já teve vez que eu perdi 2, 3 dias em cima de um aparelho E não deu jeito de jeito nenhum Eu tive que devolver sem conserto para o cliente E por quê? Porque era aparelho que já tinha rodado muita assistência Era aparelho que tinha sido oxidado Ou era aparelho que muitas vezes não ia valer a pena recuperar E sendo assim, a gente tem que entender que às vezes O tempo que a gente perde acaba custando muito caro para a gente Você tem que lembrar que tempo também é dinheiro, tá ok? E agora vamos passar para a última coisa Que todo técnico também precisa aprender a administrar Que é pessoas Pessoal, a gente que trabalha no ramo da manutenção de celular A gente sabe que é um ramo extremamente estressante Por quê? Porque às vezes a gente tem que trabalhar na bancada E também no balcão ao mesmo tempo Essa junção de cliente ao mesmo tempo celular e problema Acaba deixando a gente com a cabeça muito cheia Mas é importante que você entenda Que você precisa diferenciar uma coisa da outra Eu vejo muito técnico que acaba fechando as portas Porque não sabe como administrar pessoas Por exemplo, às vezes o técnico ele sai irritado da bancada Aí ele vai lá e trata o cliente mal O cliente por sua vez não vai voltar mais Ele vai em outra loja na qual ele é tratado bem Só que depois que esse técnico trata esse cliente mal Ele está voltando para cá e o atendente pergunta alguma coisa Nesse momento ele dá um esforro no atendente e vem trabalhar para cá Mas cedo ou mais tarde esse atendente não vai querer ficar sendo maltratado todo dia Então ele vai procurar outro emprego e vai sair da sua loja Logo, esse técnico ficou sozinho e ficou também sem o atendente Agora quando chegar um cliente ele vai ter que sair da bancada e ir lá atender o cliente Se ele tratar mal esse cliente, esse cliente também não volta E assim a gente vai criando um ciclo cada vez pior Ou seja, você vai perdendo cliente, vai perdendo funcionário bom e vai perdendo tudo Aos pouquinhos você vai ficando cada vez mais sozinho Pessoal, não tem como fazer dinheiro sozinho A gente precisa de ajuda, mas para que a gente seja ajudado A gente também precisa ajudar A gente tem que entender o lado do cliente A gente tem que entender o lado do atendente E a gente tem que tentar entender o nosso lado Olha, hoje eu estou estressado, eu tenho muito serviço da bancada Eu também tenho cliente para atender No entanto, ninguém tem culpa disso Então eu tenho que buscar ao máximo e me acalmar Pessoal, eu sei que não é fácil Tem dia que a minha assistência está praticamente pegando fogo Tem muita coisa que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que atender cliente Eu tenho que resolver alguns outros problemas que não são da minha loja No entanto, eu tento entender ao máximo que ninguém tem culpa dos meus problemas Por quê? Porque o problema meu, ele é somente meu Eu não posso sair descontando em todo mundo Porque quanto mais problema eu desconto em outras pessoas que não tem nada a ver com isso Mais erros eu cometo E quanto mais erros eu cometo, mais perto de chegar assim Ao fim desses erros eu estou E por quê? Porque quanto mais eu erro, menos eu posso errar Nossa Renan, mas essa frase ficou muito confusa Por exemplo, vamos supor que eu tenho um atendente Hoje eu venho aqui e eu dou um esporro nele Esse foi um erro, bacana Amanhã eu volto e eu dou mais um Esse foi mais um erro, bacana Daqui a pouco eu volto e eu dou mais um Esse foi o terceiro erro E o terceiro erro, ele é a conta desse atendente Nesse momento ele desiste e ele vai embora Agora eu fiquei sozinho Quando eu contratar um segundo atendente Eu vou ter a mesma coisa Um erro, dois erros, três erros Três erros, ele vai embora Então eu tenho uma conta de erros Na qual eu posso cometer com outras pessoas E é importante que eu aprenda como administrar cada pessoa da forma correta Por exemplo, eu tenho que entender que às vezes Eu tenho que falar com o meu cliente Por quê? Porque é um problema que somente eu posso resolver Não cabe ao meu atendente resolver com ele Por quê? Porque tem a ver com o reparo O meu atendente não faz reparo Então ele não sabe como explicar Assim como às vezes eu vou ter que falar um pouco mais firme com o meu atendente No entanto, falar um pouco mais firme não significa dar esporro Não significa levantar o tom de voz E não significa agredir verbalmente o meu atendente Eu tenho que saber como conversar com ele Para que ele entenda o que eu quero passar para ele Sem que ele se sinta ofendido Pessoal, muito importante Quando a gente não aprende a administrar pessoas A chance é que a gente vai ficar sozinho E sozinho você não faz nada, tá ok? Então é muito importante que vocês não esqueçam De aprender essas três coisas aqui E eu digo isso por experiência própria Eu já vi muita loja fechar as portas Já vi muita gente falir E muita gente nem conseguir começar Porque não aprendeu a fazer isso daqui Então eu tenho certeza que se você aprender A chance de que você vai ter sucesso É muito maior do que pelo menos 60% dos técnicos, tá ok? Bom, dito isso Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo E eu espero também que ele tenha ficado bem explicado Agora, eu te vejo no próximo E tchau, tchau